Aqui quem fala é o Rodrigo E eu vou estar trazendo mais um vídeo para vocês E eu vou estar trazendo Putumoshi, putumoshi para quem não sabe Um aplicativo bem Bem massa para Você fazer vídeos com vários efeitos Mas eu sei lá como é que faz Mas dizem que dá Então, para vocês ir no putumoshi Vocês vão pesquisar a putumoshi Pronto, se eu aperto na primeira Eu peço aqui Aqui eu sei o Zofai Vocês vão escolher uma foto aqui Fui E peço Pronto, vocês vão ficar apertando a foto Aí pronto, aqui Vocês vão ficar apertando em mochi Aí vai precisar de vários efeitos E gás Aí também funciona com A barra Espaço Aí se você ficar segurando Fica assim Aí dá para fazer gif Dá para fazer web E dá até para salvar E você fazer o negócio Aí tipo Eu quero Salvar Deixa eu ver Essa aqui Eu aperto em salve Eu fico apertando Aperta, aperta, aperta Aí pronto Acho que deu certo Vocês ficam apertando E agora Vou aparecer uma barra Que eu fico apertando Pronto Aí vocês param em trá E até aqui Só esperar Aqui não Muita parte Pronto Pronto Isso aqui Aí dá até para vocês Fazerem uma pintura Eu acho Mas acho que é sim Não, pera Tá errado Não, não é aqui Pronto A gente vai criar A desenhar Vocês podem até desenhar Como eu fiz no outro Como eu mostrei já E eu sempre gosto De evoluir Tipo Se fosse isso aqui Olha Deixa eu ver O que eu posso colocar Pronto Posso Tudo em X Porque é bem legal Então É às vezes Quando eu erro